Bom, falando um pouco do processo criativo, provavelmente o Pedro vai poder falar mais sobre isso, mas eu achei muito interessante a sua pergunta, porque talvez eu nunca tinha refletido sobre isso, mas no fundo a gente está falando de uma marca que realmente é de tecnologia e a gente está fazendo muitas coisas manuais, né? Se a gente olha a forma como a música foi feita, ela foi feita com instrumentos, a forma como a própria tipografia foi pensada, ela tem um pensamento quase manual mesmo, né? Mas depois eu pensei muito, porque eu acho que nesse caso eu chamaria realmente que tem a ver com o craft mesmo, olhar para cada detalhe e eu acho ainda que é só o ser humano é capaz de olhar para cada detalhe dessa forma e ao mesmo tempo se a gente pensar o papel da Apple e a forma como a Apple se posicionou ao longo dos tempos e o papel de alguns dos produtos da Apple, mas quase todos têm um viés de criatividade. Então acho que a Apple, acho que nunca foi essa a intenção talvez, mas pensando na sua pergunta, acho que a Apple sempre colocou a pessoa em primeiro lugar e o produto como forma dessa pessoa transformar o mundo e ser criativa, né? Então eu acho que inconscientemente, talvez não sei se o Pedro tem uma resposta mais objetiva, porque eu não fui eu que criei, mas eu acho que inconscientemente é esse papel do ser humano na criação das coisas mesmo e ao mesmo tempo o que um pequeno celular ou um Mac ou um iPad pode ajudar a pessoa a potencializar isso, mas tudo começa com o humano nesse sentido, né? O que você acha? Eu acho que a grande, eu concordo com tudo que a Lona falou, eu acho que a grande, o que diferencia a Apple, acho, das outras empresas que são chamadas de empresas de tecnologia e que eu acho que na concepção dela, desde a presença do Steve Jobs, eu acho que ela é pensada, é a tecnologia para ajudar a criatividade humana, né? Assim, acho que ela é uma, a serviço, né? Esquece a palavra que eu estava buscando. A serviço da criatividade, não a tecnologia pela tecnologia. Assim, não interessa muitas vezes a Apple ser a primeira a fazer uma coisa, interessa a Apple fazer do melhor jeito, né? Do melhor jeito, que vai ser o jeito mais fácil do ser humano conseguir usar uma câmera no celular. O ser humano, certamente, não foi o primeiro headphone sem fio, né? Mas, por Bluetooth, né? O que quer que seja, mas, acho que os produtos só são lançados quando eles estão a serviço do ser humano, né? Quando eles estão a serviço do ser humano e da criatividade humana. Não, e eu acho que a comunicação é lançada quando, claramente, o produto, está a serviço das pessoas, né? E da comunicação. Então, acho que isso serve para o que a gente faz em comunicação também. Totalmente. E acho que se o produto celebra a criatividade na mais pura das formas, né? Que é trabalho manual, né? Mais originária das formas. Acho que é natural que a comunicação, de alguma maneira, quase que empírica, não intencional, o faça também. Não sei se eu tenho uma resposta para essa pergunta. Eu acho que é muito difícil, assim, eu não sei sobre que prisma exatamente essa criação de intimidade está sendo verbalizada, né? Assim, eu acho que a gente trabalha para uma marca que tem muito respeito pela... que tem como um dos seus grandes valores de empresa é a privacidade, né? E a privacidade das pessoas, né? Você talvez seja a última das grandes empresas de tecnologia que tem isso como um valor, né? Então, eu acho que a gente tenta trabalhar, sim, pela emoção, pela conexão da música, como a gente falou, né? Pela conexão da arte em algumas coisas, da fotografia, do cinema, das coisas com as que as pessoas têm intimidade, né? E têm apreço por elas. Mas acho que nunca de um jeito que essa intimidade se confunda com invasão, né? A Apple não faz muitas coisas de performance, por exemplo, e não hipertargueia, targeteia coisas como muitas outras marcas fazem por um princípio da empresa, né? Que é muito maior do que a comunicação em si, né? Ela é um princípio inabalável da empresa e aí é muito por conta do Tim Cook, né? Dessa visão atual, né? Acho que esse é um assunto que, sim, precede a ele, mas é um assunto muito forte na cabeça. Então, acho que o que transforma, talvez, o trabalho de comunicação em uma coisa que precisa ser feita com ainda mais cuidado, né? Porque a gente precisa achar esses momentos de intimidade sem invadir a intimidade. É, acho que, no fundo, acaba sendo realmente um momento de reconhecimento cultural, né? Mais do que reconhecimento individual. E eu acho que é bom também, né? Porque eu acho que a gente está falando tanto de comunidade, enfim, estávamos falando recentemente de democracia. Acho também as pessoas se sentirem parte de um todo maior também é importante. Então, acho que é uma, não necessariamente é uma opção nossa, mas eu acho que é muito bom trabalhar para uma empresa que acredita tanto nisso. E falando no tema da nossa palestra, né? Que é elevar a barra, elevar ainda mais a barra da Apple, é como é que a gente consegue fazer isso sem as novas ferramentas, né? Sem o hipertargeteamento, sem inteligência artificial, porque realmente não é, até que a Apple, acho que descubra uma forma de que isso seja relevante, né? Então, para a gente mesmo, isso não faz parte e faz com que a gente leve o trabalho ainda mais além. Eu acho que a gente tem mais brincado, né? Acho que é mais, é muito fantástico. Pensa que até poucos anos atrás, se você quisesse contar alguma coisa para um cliente que precisasse visualizar alguma coisa, você precisaria fazer uma montagem que raramente ficaria boa, ficaria feia e traria referências que ele já conhece. Então, a gente realmente trazia, né? Acho que pense que o ator vai se parecer com esse. Hoje em dia, eu acho que você pode pedir para a inteligência artificial um pouco imaginar algumas coisas, mas ela nunca é o fim. Ela nunca é o fim do que é feito. Ela pode ser usada um pouco como ferramenta normal, como a gente usaria a colagem, a pesquisa de imagem, etc., acho que facilita, mas acho que ainda é esse jeito que, sei lá, que eu enxergo e eu enxergo o valor nisso. Não é que eu não enxergo o valor nisso, mas acho que ajuda a visualizar, principalmente. Menos a fazer. Não sei se faz sentido. É uma maravilhosa ferramenta que acho que ninguém sabe ainda muito bem para que lado vai, né? De que todas as capacidades são, mas eu acho que, de alguma maneira, tem muito a ver com a primeira resposta. Eu acho que a empresa, nós somos uma agência de um cliente só, uma agência de uma marca só. Então, acho que quando a gente fala da Apple, de alguma maneira, a gente também fala um pouco do que a gente coloca em prática. Eu acho que tanto a Apple como o Media Arts Lab, ele acredita-se muito ainda em instinto. E eu não sei se, eu não me atreveria a dizer que não, mas eu não sei se a inteligência artificial já tem instinto. Ou se um dia vai ter. Então, se você pensar que a Apple é muito possivelmente a única grande marca do mundo que não pesquisa nada da sua comunicação, não existe pesquisa prévia. Existe um monte de pesquisa de mercado, existe um monte de pesquisa depois que a coisa existe, mas não existe pesquisa prévia de comunicação. Isso acho que é uma evidência clara de uma empresa que acredita no instinto humano para resolver problemas que precisam tocar os corações de outros humanos. Não, eu confesso que eu acho que ainda tem muita coisa que a gente faz que eu fico pensando em outra agência, com outra marca, a gente já teria ido para soluções mais fáceis. Ao invés de ter 20 pessoas, 30 pessoas trabalhando para colocar no ar uma campanha e mudar cada palavrinha que tem ali para transformar aquilo em uma coisa relevante para cada um dos países, já teria uma máquina fazendo, já tem máquinas fazendo. Mas isso é uma escolha porque o olhar do humano faz diferença ainda. É o vetor de inteligência, é o vetor de crítica, é o vetor de criação. Então, acho que para mim, penso muito nisso. Falo, nossa, daria para fazer muita coisa do que a gente faz hoje, mas é uma escolha. É um partido, é um pilar, digamos assim. A experiência foi ótima. A gente está aqui em Buenos Aires, no festival, pela primeira vez. Nós dois, já tínhamos participado como profissionais de outras agências, muitas vezes, no Holô. É um festival super... Acho que é o grande festival regional que a gente tem no mundo. Sim, o maior da América Latina, mas pelo tamanho e representatividade criativa que a América Latina tem, certamente o maior festival regional do mundo. Foi muito bacana estar aqui e ver ele acontecendo em loco. A gente queria parabenizar o Santiago, a Paz, todo mundo envolvido na elaboração do festival, porque imagina o trabalho que isso dê. A gente sabe ver como dá trabalho isso em outros festivais que a gente já participou no Brasil. E muito feliz pelo convite também de estar aqui para esse bate-papo que a gente teve agora, esse painel, a charla, conferência, palestra. E esperamos voltar em breve. E estamos muito felizes de estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que, só complementando, sim, estamos muito felizes de estar aqui. E toda vez que a gente vem, eu acho que eu me sinto sempre que está faltando alguma coisa, porque a gente sabe o tanto que cada uma das pessoas que está com a gente em cada um dos escritórios faz diferença. E por isso mesmo, porque cada pessoinha ali tem um papel e faz uma diferença. Então, eu venho, mas falo, poxa, queria, no fundo, trazer um monte de gente junto. E, ao mesmo tempo, isso para mim é super importante. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui e agradecer as pessoas que estão lá também, fazendo e continuando a fazer o que a gente acredita, para que a gente também possa estar aqui com um pouquinho mais de tranquilidade. E eu, no fundo, tudo que você falou, eu acabei, acho que acabou me gerando quase o desejo de fazer uma outra palestra, porque é muito legal esse contraponto e esse entendimento de que, acho que não tem só um jeito de fazer, e as novas tecnologias, elas não precisam passar por cima de tudo. E eu acho que a gente precisa entender isso. Às vezes, o mercado da propaganda, ele vai muito atrás do que está acontecendo, ao invés de refletir um pouco o que é importante para si e para as pessoas. Então, eu acho que, e, de novo, só reforçando, acho que o papel de ter um evento assim e celebrar esse fazer é muito importante, porque é muito, acho que a coragem é continuar fazendo, apesar de a gente falar que também precisa ser muito divertido, porque senão não faz sentido, a gente pode se aborrecer com outras coisas mais importantes. Então, acho que é isso, agradecer mesmo a todos. Tchau, tchau, tchau.